Olá amigos do meu canal Magia Cigana, sou a mãe Michelle da Cigana e hoje estou aqui quinta-feira, 1º de dezembro, para fazer a carta do dia, as previsões para esse primeiro dia do último mês do ano. Vamos lá então pessoal, a primeira carta é uma dica, uma previsão, algo que o povo cigano possa nos ajudar e nos orientar para esse dia, para essa quinta-feira. A primeira carta é a carta da vitória, tá? Então começa com boas respostas, com resultados positivos, então comece a quinta-feira com o pé direito, comece a quinta-feira, incentivado pela carta da vitória, das conquistas, tá? Carta positivíssima. Segunda carta, a carta do aviso, tá? Notícias, resultados, respostas, mensagem daquelas pessoas que estão longe, que há muito tempo não fala contigo, não te procura. Quem sabe hoje é o dia desse encontro, desse reencontro, dessa nova oportunidade. A carta das notícias também está relacionada a tudo aquilo que você está esperando. Está esperando a resposta de um resultado na justiça, a resposta de um concurso, a resposta de um emprego, resposta, mensagem, coisas boas, tá? Ó, então olha que bom. A vitória e a notícia da vitória, viu gente? Que carta positiva para quinta-feira, dia de São Jorge, dia de Ogum. E a última aqui, ó, o mar, tá? O mar que a Mãe Amanjá mostra, né? Muita tristeza ainda, muito choro, estamos aí também diante de uma tragédia aí que comoveu o mundo inteiro. A Mãe Amanjá mostrando muita tristeza, tá? Mas também o mar também simboliza, né? Como se diz, né? Também leva, a gente sempre deve pedir para a Mãe Amanjá, que leve para a profundeza do mar, né? Que leve embora de nós a dor, a tristeza, a angústia, o sofrimento e renovar a nossa fé. Está aí no último mês do ano, gente, né? Em seguida estamos com a virada. É momento de renovar a sua fé. E juntando as três cartas, ó, a Mãe Amanjá mostrando muita notícia de vitória, de conquistas e de alegrias até o fim do ano. Tá, gente? Então, comece dia primeiro, né? Não coloque como meio da semana. Comece com o pé direito e comece pensando que é o primeiro dia de todo mês que vem pela frente. Um beijo pessoal, até as previsões de amanhã. E siga-nos no Instagram, Mãe Michelle da Cigana. E siga-nos no Instagram, Mãe Michelle da Cigana.